. 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 Olha o cachorro aqui Eu não quero descer a porrada desse cachorro não, velho Fica de boa Tu fica de boa, fica de boa A gente segue a vida Beleza Ah, mas eu acho que eu ia ter que matar o cachorro de todo jeito Deixa eu mexer, olha Se der ruim eu mato depois, não tem nada a dar Oi, escorregando Todo mundo, olha, eu dei o tiro O sniper matei e tava aqui em cima Espero que o corpo não tenha caído lá embaixo Por favor não Oi, tá o corpo desse maluco Ops Ops Falei que eu tenho que administrar a bala Velho Tem que ser um tiro e uma baixa mesmo Senão eu tô fudido Vamos começar aqui pra cá Foda Tem um cara ali E eu não posso tancar eles Tão bem Tão bem assim Saca Eu estou pra me fuder Aqui Aqui Porque eu vou Não vai pegar ela não Também não tem uma arma stealth decente Aquele cara ali vai ser um puta problema Foda Caralho Caralho Foda-se Ele fudia agora Mano, ele se vindo, que absurdo. E fora que eu chegar por trás dele, dar uma rédea, não é bastante. Eu vou te ver com isso. Bora, 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 bora. Trasmar montado, filho da puta. Meu Deus. Caralho. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Me fudiu. Eu me fudiu, me fudiu. Maluco, dirige, pelo amor de Deus. Dirige. Dirige, mano. Caralho. Caralho, estragaram meu carro, mané. Isso é uma sacanagem. Vamos passar dessa porra, vai tomar no cu. Mas foi bom. Porra, velho. Eu sou muito ruim, vai tomar no cu. Caralho, que merda do caceto, mano. H10. Ah, tem isca aqui. Agora me livre do... Bosto avançado. Vamos não cometer os vacilos que eu cometi da outra vez. Não precisa marcar, galera, não. Eu sei onde é que tá o pessoal ali em cima. Tá de boa. Vamo lá. Vamo lá. Diz que não precisa marcar não, né? Pois é, eu sou hipócrita. Cadê? Olha esse filho da puta, mano. Ei. Me fudir, né? Me fudir, me fudir, me fudir, é isso. Boa. Não, não. Pelo menos um, pelo menos um. Esse eu não me matar nem funder. Ai. 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 Caralho, eu sou muito ruim, vendo? Vai tomar no cu. Bora lá, mano. Ó. Ó, eu sei que... Cadê o filho da puta lá em cima? Ó lá que arrombada Filho da puta pra isso É, se eu entrar naquela casa eu tenho muita vant... Porra! Eu tenho muita vontade A gente só morreu porque a gente escolheu o quadriciclo errado Esse aqui é muito bagulho Vamos embora Aquele cara que eu tenho em cima da casa... Mas porra, eu já passei dali na primeira vez Eu consigo passar de novo Talvez... Provavelmente... Ele tá descendo Porra... Porra... Ah mano... Eu não acho que... Eu tô escondido Tá escondido, ninguém me vê Massa... Tem uma pedra Pode ser útil Meu Deus do céu Como foi que eu entrei aqui da primeira vez? Eu não entrei, né? Eu fui visto aqui e tomei no cu também Mas porra... Que que eu fiz? De diferente Eu chego trocando túnel nessa casa, velho Tô sendo meio... Burro agora? Talvez Mas porra... Ah mano... Esses caras... São cheios de coisa Mas ninguém tem uma arma Porra... Só uma arma, velho E nem muito Tem uns molotov aqui, né? Se eu descer aqui... Tem uns molotov Coquetéis... Molotov Que maluco... Uma porra... RPG ali, velho Dentro da casa tem gente... É melhor eu ficar ligado aqui Acho que eu me foda de novo Acho que eu pego as pones... Pau... O cachorro é completamente boa Fica até merdinho quando eu tô pra cima, velho Esse cachorro é mono Vai fazer o seguinte... Eu vou pegar esse cara aqui por trás E eu vou sair arrastando ele Essa experiência é meio traumática Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ai meu Deus... Sinto Deus, o que, maluco? Eu preciso de uma arma, velho, tipo, pra ontem, tá ligado? Olha essa porra, cadê a arma do maluco? Morreu, tem Oblivion, Oblivion, são só cervejas, vou chegar por aqui agora, licença. Aoi, pistolinha, obrigada. Esse aqui, esse aqui é uma pessoa decente, ele trouxe munição pra guerra. Tá, aquela coisa, mano, se eu atirar daqui de cima, eu tomei no meu cu. Tem um caramba aqui, montada, ok. Porra. Tá, não tenho muito recurso, não. Eu tenho até nenhuma aqui, coisa mais fofa. Fazer carinha, dá. Aí. No fim, nem precisava matar, não. Esse é o maluco aqui, a arma dele deixou de existir. Tudo bem. A mesma coisa com o outro. Ele tá morto, né, amigo? Tá cheirando aí. Ui? Não era fazer carinho, só que era a arma do maluco. Tá, mano, eu tenho que... Não, é que tem arma. ARCL e ARC. Ambas fazem barulho pra caralho. Não vai dar certo. O que que eu posso fazer? Eu posso tentar subir aqui. Então, não posso. Posso mais ou menos. Não posso, né? Peraí, fica o que ele ia fazer. Eu tenho que entrar nessa casa. Porque essa casa é um ponto de vantagem muito foda. Se eu entro nessa casa aí, eu vou ter um controle muito bom de quem entra e quem sai. Vai ficar muito de boa pra mim. De segurar. Eu tenho uma estratégia meio... Espartana, talvez. Sabe? De... Atrair o inimigo ao lugar. O lugar onde é... Só tem uma entrada, praticamente. Não é o caso da casa, mas... Por que aquele maluco tá correndo, velho? Assusto. Não, não é o lugar, né? É o caso da casa. Já fiquei nervoso agora. No sentido de que não é que só tem um lugar. Mas a entrada é mais limitada. Consigo, por exemplo, ficar segurando as escadas. Já me deu um puta ponto de vantagem. Nem se tiver gente aqui dentro. Como tem ali. Passou o vulto. Fica de boa pra mim também, velho. Ó, tem gente subindo. Acho que as escadarias ficam pra cá. As escadarias? As escadarias é muito formal, né? Porra. Foda é. Eu não posso atirar. Vamos... Fazendo os combos devagarzinho. Com cuidado, com paz no coração. Se tiver gente vai eliminar com facilidade. Calma. Tem que eliminar no melee. Se eu atirar eu vou tomar no meu cu. E a gente segue essa vida. Ó, tá vendo como já é mais de boa aqui? Eu já posso ir lá pra trás. Não tem menos gente. E começar a trabalhar por lá. A eliminar a gente de lá e tal. Opa. Garganta. O que eu posso fazer? Olha. Tem um cara ali. Tem mais um ali. Meu Deus. Ok. Não é que aqui atrás é mais fácil. É que eu não tava vendo a galera mesmo. Isso é um problema. Um probleminha. Mais uma marmelinha. Eu só queria uma marmelinha silenciada, velho. E eu... Uma marmelinha silenciada e eu era feliz. Eu juro. Por que que isso aqui faz tanto barulho, meu Deus do céu? Vem cá. Eu tenho que entrar nessa casa. Esconder o corpo lá. Aqui tá bom. Não dá pra entrar naquele alarme por enquanto. Aqui tá bom. Creep. Creep. Tem mais um alarme que eu... Puta merda Me fodi pra chegar lá, velho Tem esses snipers aqui Tem o alarme de cá, velho Meu Deus do céu, olha a merda que eu fiz Puta que sorte que eu tive que ninguém me viu, maluco Que merda do caralho Espero que ninguém me veja Vou ficar me dando tanto trabalho de esconder não, velho Quis dizer que eu preciso mesmo Outro ponto que me quebra aqui, eu não sei se eu tenho todo mundo marcado ainda Então talvez seja meio difícil Talvez eu encontre alguém do lado Adoro ver só um tiro na cabeça desse maluco e acabou Mas não dá né Ok, ele tem uma escopeta Vamos usar... não vamos Mas deixa aí Mesmo que a gente entre em gunfight Se ele tem alguma coisa Pelo menos tem muito mais munição pra lidar com a galera do que antes Provavelmente ele não ganha Provavelmente com certeza facilita Se entrar em gunfight Se entrar em gunfight eu morro Mas enfim dá uma facilitada Se eu entrasse eu prometo correr pra dentro da casa Eu tentaria pegar um caminhão desse Eu tentaria pegar um caminhão desse É aquele ali Aquele ali eu tenho certeza que eu nem toquei lá ainda Não tem como Calma Tem nenhum arroz com ele aqui não? Tem não né É uma pena Como é que a gente chega lá? Sempre vou botar a cara aqui e ver a gente Então como é que a gente chega lá? Eu poderia Eu poderia Daqui mesmo Dar um tiro lá E aí eu sairia correndo Tem uma janela ali Que não seria tão difícil Talvez eu pudesse Talvez eu pudesse Entrar por aqui Nem fugir Sabe Vou Entrar aqui E ficar dando uma segurada Porque eles iam correr pra onde eu tava Sabe É Não vejo muita opção pro meu lado não Não vejo Bora Calma Eles vão subir por ali Calma Não vou dizer que foi Completamente um sucesso Porque eu perdi meu ponto de vantagem e tal Mas Ok Lidamos com os alarmes Eu posso subir ali Eu posso sim É uma boa ideia Talvez agora seja Não não é Não é uma boa ideia E atirar é muito menos A gente Subir aqui Aqui eu sigo consigo Eles estão vasculhando pela casa Eu poderia também ter ficado lá dentro Tentar brigar com o pessoal Mas acho que eu ia me fuder Que caralho tá na minha visão E tal Posso tentar arriscar esse tiro Péssimas barras Mas enfim Pegamos mais um Agora vamos focar nisso Vamos tentar Correr com eles Enquanto lidamos com Eles mesmos Sabe Eles vão correndo pela Leotauro Puts É Agora fui triste Péssimas se que se debaixo mesmo Ui Querido sniper ali não é problemático Ai Meu Deus Eu estou muito perto Eu estou do meu lado Eu não sei vocês tem visão de mim Vocês estão do lado do lado do lado Eu estou sem munição E eu estou sem munição pra ameaça Tem algum tempo pra drop a arma? Não Joga fora Porque eu jogaria esse aqui fora Acho que o boneco ficaria com a munição Não Por um momento é um pouco complicado Mas deu certo Esse cara aqui é perigoso Eu troquei ele Vamos embora Voltando pra casa O ponto de vantagem Vai ser muito bom Vai ser muito bom Apesar de você agora Molho de rajada Eles vão subir aqui comigo Ok Vamos lidar com isso Como que a gente lida Vamos pra cá Aqui é uma boa posição Enfim Enfim A gente não pode ser Pegar muito aqui não velho Que não vai dar certo Não vai dar certo Eu preciso ser multimilal pra perceber que não vai dar não Esses inimigos daqui Esses inimigos daqui Tem ouvido né velho Não vai dar certo Ok vamos encarar os fatos É questão de tempo até eles chegarem onde eu to É questão de tempo mesmo É questão de tempo mesmo Ok Ok E agora como a gente lida com isso Não sei Essa é a graça né Meu Deus Ligaram pra mim Ligaram pra mim da faculdade velho Que porra de faculdade é essa Que porra de faculdade é essa Ai meu Deus Nossa Olha mano eu tenho um escopete no saber Eu tinha tipo a melhor arma pra situação que eu to E não tava ligado Ai Estouraram as duas Alguém BOOM! Deu merda negão! Esse lipe deveria ter sido morto. Eu vacilei. Estaria morto se eu fosse inteligente e guardado. Guardado, eu sou um macaquinho. Um simil. Talvez ele até venha pra cá, mano. E aí vai ser um probleminha. Oi. Opa! Falando no diabo, né? Vai lá filhão desse aí. Tato que as desesperadas. Talvez. Morre! Morre! Errei bala como nunca vai tomar no cu. Aqui. Fui da hora. Mapa legal. Tato. Tato. Tato.